Hoje nós vamos meditar no Salmo que ajuda a dormir bem à noite. Eu quero, nesse momento, que você pegue uma Bíblia, se puder. Se não puder, eu vou ler. Você vai anotar o Salmo e depois você vai meditar, versículo por versículo. E assiste esse vídeo, você pode acompanhar lendo na Bíblia Sagrada, tá? Eu me refiro ao Salmo 30. E eu quero ler versículo por versículo e explicar aqui, resumidamente, para que você pegue o espírito da palavra e seja abençoado. Desde já, por favor, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Versículo 1 do Salmo 30. Primeiro, deixa eu fazer um pequeno resumo do Salmo, tá? O salmista, ele começa, no versículo 1, exaltando a Deus. Logo no primeiro momento, o salmista, ele exalta ao Senhor. E você vai ler junto comigo, vai ler depois, você vai saber. Por um motivo bastante específico. A sua vida foi maravilhosamente salva das garras da morte. E você vai descobrir, conforme nós fomos lendo o Salmo. Alguns estudiosos acreditam que os inimigos, tá? Entre aspas, citado nesse texto, são físicos. Ou seja, adversários que tentavam tirar a vida do rei. Tentavam tirar a sua vida. Outros acreditam que esses inimigos esperavam vê-lo morto após um período de enfermidade que ele enfrentou, uma enfermidade grave, pelo qual ele passava naquele momento. Então é importante você saber o tempo do Salmo, para você entender quando ler. A alegria dos ímpios seria o fruto da morte do servo de Deus. Então nós vamos ver isso aqui. E essa satisfação de ver a morte do servo de Deus foi tirada pela poderosa mão de Deus. E o servo de Deus foi salvo. Então a recuperação, que nós vamos ver à frente no Salmo, a recuperação do salmista, deu a ele a oportunidade de vida para cumprir com maior extensão, convicção e a missão que Deus tinha para a sua vida. Então logo no versículo 1, nós lemos assim, Então eu já dei para você a ideia desse versículo inicial, o que aconteceu. No versículo 2, ele diz, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Entende? Então essa colocação, o clamor e a cura, tu me saraste. Muitas pessoas, ao saber que estão doentes, principalmente quando é uma doença grave, aos olhos humanos, elas se desesperam, elas se apavoram, elas ficam preocupadas, porque elas não vêem uma saída aos olhos humanos, então elas querem até desistir, elas entram em desespero, elas entram em aflição, elas entram em angústia, elas trazem dentro de si uma amargura em ver a enfermidade no filho, no pai, na mãe, ou no seu próprio corpo, e elas não saberem o que fazer. Elas não sabem como agir. Então, se a medicina diz que não tem mais jeito, eles entram em desespero, é o que acontece muitas vezes. E não é assim com os que conhecem a Deus, porque a pessoa que conhece a Deus, ela sabe do livramento e do seu poder. No versículo 3, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Então, aqui no 3, ele mostra, nessa colocação e nesse versículo, que ele foi puxado, ele foi removido das mãos da morte, ele estava lá com o pé na cova, como diz o ditado popular. Então, ele é puxado pela morte, mas Deus o resgatou. Se pudéssemos pintar um quadro, apenas para você entender melhor, se pudéssemos pintar um quadro, então, viríamos um homem de cama, com o rosto pálido, e abatido, o semblante caído, sentindo o gosto amargo na boca, e uma poderosa falta de apetite, o seu rosto esbranquiçado. Apesar de sentir a morte tão perto dele, ele não desiste da vida. Ele não desistiu da vida. Isso é importante você saber. Ele é fortalecido pela esperança de que o Senhor Deus o ouvirá. Ele é fortalecido. A sua expectativa, então, é confirmada, e a sua vida é poupada. Ele diz, olha, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me tirou da cova. No versículo seguinte, ele diz, salmodiaei ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então, ele faz uma pontuação bacana. O salmista, agora, sarado, curado, ele consagra um culto de gratidão a Deus, e ele faz um convite de adoração às demais pessoas. Ele convida outros servos de Deus para celebrar com ele, agradecer e adorar a memória da santidade de Deus. Então, o convite do salmista é para louvar a Deus que foi fiel, é fiel, e continuará sendo fiel. Veja o quanto isso é importante. Já no versículo 5, ele continua, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, para a pessoa temente a Deus, todas as formas de dificuldades são questões temporárias. Por isso que ele diz, olha, o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Então, apesar de o sofrimento do salmista ser intenso e profundo, a ponto de levá-lo à beira da morte, como ele citou, durou pouco tempo, quando comparado à quantidade da alegria que foi resgatada depois dessa luta. Portanto, não importa, sabe, o quão difícil seja a sua situação nesse momento, ela é passageira, ela é momentânea. Isso vai passar, isso vai acabar. Se você crer, Deus encherá o seu coração de alegria, tá? E a lembrança da dor que você viveu nesse momento difícil vai ser apagado, vai ser esquecido. No versículo 6 ele diz, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Sabe, este Salmo 30 nos ensina uma grande lição, a vida é feita de fases. fases. Então, o estado de bonança, de prosperidade do salmista, e o que às vezes acontece com algumas pessoas, o estado de bonança fez o salmista pensar que nunca sofreria um mal permanente. E a diversidade foi como o mestre dando a ele conselhos. Porque quando a pessoa está vivendo uma fase boa na vida, ela jamais pensa que vai viver uma fase ruim. Mas muita gente que hoje está vivendo uma fase ruim, um dia tiveram uma fase boa. Há lições que só aprendemos quando as enfrentamos. Não aprendemos nas fases boas, mas aprendemos nas fases difíceis da vida. Então, não importa, sabe, quão estável, organizada e segura seja a sua vida. Jamais confie em elementos humanos, terrenos, para a sua segurança. somente o nosso Senhor é uma rocha eterna e um refúgio seguro. No versículo 7, ele diz, Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então, ele faz uma outra colocação. Quer dizer, ele declara aqui o quanto que ele estava bem e pensou que jamais seria abalado, que é o que passa, às vezes, na cabeça de muita gente. Então, o salmista reconhece que o favor de Deus é quem dá a ele segurança. Ele não retribui, por exemplo, a sorte, a medicina, embora a medicina seja útil, mas no caso dele, não. Ele não retribui a casualidade, não. O Senhor Deus é agora, mais do que nunca, a rocha de sustento para o salmista. Porque ele havia sido curado, livre e liberto. O versículo 8 e 9 diz, Por ti, Senhor, clamarei, ao Senhor implorei, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova. Louvar-te-á, porventura, o pó, declarará ele a tua verdade. Então, um outro ensinamento interessantíssimo aqui, a teologia sobre a morte, na época, em que este salmo foi escrito, não contemplava a eternidade como é revelada por Jesus. Para eles, a morte representava o fim. Morreu, acabou. Então, durante o período de clamor, com o entendimento que tinha Deus, o salmista lhe pergunta, Se eu morrer, quem vai te louvar? Se eu morrer, quem vai te glorificar? Olha só, e falando ainda sobre a doença que ele enfrentou, a maior, ou a sua maior agonia, é que sendo curado, ele testemunharia para todos a fidelidade de Deus, o que resultaria em muita glória para Deus. Então, isso mexia muito com ele. No versículo 10, diz, Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. Um outro ensinamento, o Senhor Deus ouviu o salmista, o seu clamor, cheio de humildade e dependência. Eu dependo do Senhor. Então, agora, o salmista tem claro em sua consciência que somente a compaixão de Deus poderia livrá-lo do mal, poderia livrá-lo daquela situação. E para terminar o versículo 11 e 12, ele diz, Converteste o meu pranto em foguedos, tiraste o meu pano de saco e me singiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Então, o estado de espírito dele está agora completamente transformado. O choro se transformou em danças de alegria. Muito legal, né? Mudou. Agora, ele não se propõe a louvar continuamente ao seu Deus, não porque ele queria bênção, mas ele já tinha sido abençoado. Não há timidez que o impeça, não há cansaço que lhe impeça de parar, porque a sua alegria pela bênção que ele recebeu e ir além. Como prometeu, ele vai louvar o Senhor para sempre. Sabe, qual a conclusão de tudo isso? Para ajudar você, para que você durma bem, não se deixe abater por más notícias, por piores que sejam, tá? Este salmo, ele nada mais é do que uma prova que o nosso Senhor, ele ouve o clamor dos seus servos, ele ouviu de Davi e além do mais, o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar de toda e qualquer situação, independente do que você esteja vivendo. Eu quero fazer uma breve oração por você nesse momento. Meu Senhor, em o nome de Jesus, eu abençoo a todos que participaram dessa meditação, que ela receba paz, que ela receba força, que ela receba luz, que ela seja acalmada no seu coração, não importa a luta que ela está vivendo, o tamanho do problema que ela está enfrentando, eu a abençoo nesse momento, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, e se hoje ela chora, se hoje ela se amargura, a alegria que ela vai, meu Pai, receber depois dessa luta vai ser incomparável, como nós lemos aqui. Sejam todos abençoados nesse momento, graças a Deus. Olha, escreva nos comentários desse vídeo o que o Espírito Santo falou com você, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vai ajudar, se inscreva no nosso canal, dê o seu like nesse vídeo que é muito importante e ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho